Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padinho, viva meu padinho, Cissurumã! Viva meu padinho, viva também, Frei Damião! Viva meu padinho, viva meu padinho, Cissurumã! Viva meu padinho, viva também, Frei Damião! Eu todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, seguindo na frente, Sou mais um Romeiro. Vou ver meu padinho, de bucho cheio, Ô barriga vazia! Ele é o meu pai, ele é o meu santo, É minha alegria! Vocês! Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padinho, viva meu padinho, Cissurumã! Viva meu padinho, viva também, Frei Damião! Viva meu padinho, viva meu padinho, Cissurumã! Viva meu padinho, viva também, Frei Damião! Comigo! Todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Tá se ouvindo? Alegre e contente, sorrindo na frente, Sou mais um Romeiro. Ó a identidade do Romeiro, o chapéu! Viva meu padinho, de bucho cheio, Ô barriga vazia! Ele é o meu pai, ele é o meu santo, É minha alegria! Olha lá no alto do orto, Ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, Ele tá vivo, o pade não tá morto. Então, noções que estão zoomando o ciclo. Está muito feliz que já ia morar no preto,